Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Muito bom rever os irmãos. A gente passa uns diazinhos longe. Sente saudade, né? Bom, eu sim, não sei se os irmãos sentem. Isaías, capítulo 5. Não, não é esse texto que está aí não, jovem. Jovem, não é esse texto aí não, jovem. Não, ainda não. Bom, você está com a sua Bíblia aí, não é? Está bem? Celular aí, então vamos lá. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Para por aí por enquanto. Quero pensar com os irmãos hoje sobre expectativas de Deus. A gente, eu tenho falado isso desde o início do ano, né? A gente planeja muita coisa, espera muita coisa acontecer e pede as bênçãos de Deus. E às vezes esquecemos daquilo que Deus espera de nós. Hoje eu quero falar então de dois hinos, um agora de manhã e outro à noite. Esse hino agora de manhã é triste. O da noite é alegre. É uma celebração. Mas esse aqui é muito triste. Ele fala da expectativa de Deus. Irmãos, todos nós cultivamos expectativas na vida, não é? Sim ou não? Por exemplo, você vai se casar. Você escolhe seu noivo, sua noiva. Depois não tem como reclamar. Você tem condições de escolher. Você só não escolhe a sogra. Não é? A sogra vem de contrapeso. Mas você escolhe. E é hora de escolher mesmo, hein? Porque você também está sendo escolhido. Quais são as suas expectativas? Ou quais foram as suas expectativas para o casamento? Vou me casar? Não. Serei muito feliz. Vou construir um lar. Vou construir uma família. E tal, e tal. Não é? Ou não? Mas aí, quando acontece dos problemas, dificuldades e a tristeza de chegar a um divórcio, a uma separação, o sentimento é de frustração. Já vi tanta gente falando assim. Perdi tantos anos de expectativas. Mas tudo aquilo foi por terra. Um estudante que se esmera em cima dos livros, nas escolas, na faculdade, quais são as suas expectativas? Se formar, ter um emprego, ter uma profissão, ganhar seu dinheirinho, construir seu patrimônio. Enfim, tem expectativa. Espera alguma coisa. Você pai, você mãe, criando seus filhos. Você tem expectativa? De quê? De vê-los formados. Tendo uma profissão. Construindo seu lar. Mas, às vezes, isso é frustrado. Um agricultor, quando vai preparar a terra, vai plantar, vai colocar as mudas, as sementes. Qual a expectativa dele? De? E colher? Muito bem. Olha, esse texto fala exatamente a expectativa de Deus em relação à nossa vida. Quando Deus orienta. Então, o profeta Isaías escreveu essa parábola. A parábola da vinha. É um cântico, repito, um cântico triste. Um cântico decepcionante. Então, vamos examinar esse texto. Eu quero tirar três lições aqui desse agricultor que investe na sua vinha. E que fica decepcionado. Deixa a Bíblia aberta para a gente ver três verdades desse texto. A primeira verdade, grande verdade, que nós tiramos aqui para a nossa vida, irmãos. É que as expectativas de Deus levam em conta o seu investimento. Preste atenção no texto. Verso 1, por favor. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Verso 2, a parte primeira. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Até aí. Investimento do vinhanteiro. Olha só, o solo ele escolheu um lugar fértil, possivelmente uma encosta ensolarada para construir, para plantar a sua vinha. Ó, cavou a terra e tirou as pedras. Quem já plantou alguma coisa, tem origem na agricultura, alguém da sua família, ou já plantou alguma vez, fez um canteiro, alguma coisa assim. Você sabe que você tem que trabalhar na terra. Não adianta você ir ali naquele terreno ali, cavar um buraco. Não é assim. Se você espera bons frutos, você vai trabalhar a terra. Você vai cavar, vai fofar a terra, tirar as pedras, tirar galhos, tirar tudo, pedaço de vidro. Enfim, o que tiver ali, você vai tirar e deixar a terra limpinha. Você vai colocar adubo. Vai preparar a terra. E aí, o que diz o texto? Olha só. Selecionou as melhores mudas. Quem já semeou, faz um canteiro de semeador. Estou falando isso porque meu pai era agricultor e eu vi muito isso. Nasce muita coisa. Mas quais são as mudas selecionadas? As que se desenvolvem mais. As mais bonitas. Que se destacam. Então, essas mudas são selecionadas. As mais viçosas. E aí, olha só. Olha o texto. O que é que diz? Construiu uma torre. Para quê? Para vigiar. O sentinela. O guarda. O atalaia. Para vigiar a plantação. Eu lembro que meu pai. Meu pai foi muito duro. Já contei alguns espelhos aqui do meu pai. Ele percebeu que na plantação de coqueiros. Faltavam alguns cachos de coqueiros. E ele descobriu que isso era feito à noite. Queridos. Ele passou várias no lugarzinho que ele construiu escondido. Passou vigiando armado com aquela garruncha de dois canos. Sabe qual é? Várias os ladrões. Graças a Deus. Não surgiu ninguém naquelas noites que ele estava vigiando. Mas a torre de vigia para isso. Para proteger. Agora, veja de novo o texto. Construiu o quê? Um lagar, irmãos. Um tanque para espremer as uvas. Ele estava certo de que ia colher. De que ia espremer. Aqui, o lagar dramatiza essa expectativa do agricultor. Para fazer o vinho espremer as uvas. Ele estava certo disso. Isso seria o quê? Algo natural. Pelo investimento, pelo cuidado. Todo o que ele teve. Seria algo natural. Fazer essa colheita maravilhosa. Irmãos. O profeta Isaías não está falando de vinha. Ele está contando uma parábola. E mais à frente, no texto, você vai ver que ele está se referindo ao povo. Ao investimento que Deus fez com o seu povo. Meus irmãos. Essa é a expectativa de Deus em relação à sua igreja. Em relação a mim. Deus investiu. Jesus se tirou lá das trevas. Você está lembrado disso? Eu estou. Da onde eu vim. Da onde Deus vim. E às vezes eu fico pensando. Se não tivesse tido aquele encontro com o Senhor. O que seria da minha vida? Eu estaria completamente. E certamente. Mas Deus me tirou de lá. Deus tratou a minha vida. Deus me transformou. Deus te transformou. Deus restaurou. Deus cuidou de você. E tem cuidado até hoje. Colocou paz no seu povo. Te dá saúde. Bençãos maravilhosas. Deus tem feito. Não fez só não. Ele tem feito isso na sua vida. Você está aqui porque Deus abençoou. Porque Deus te guarda. Deus te protege. Você teve muitos livramentos. Sim ou não, irmãos? Com certeza. Deus investiu. E está investindo. Na expectativa. Em relação. No segundo domingo desse mês. Eu falei sobre Jeremias. 29 e 11. Deus tem planos para nós. Planos de esperança. Para te dar um futuro de esperança. Deus planejou. E Deus trabalhou. E está trabalhando. Para te dar isso. Porque Ele tem expectativas em relação a você. Ele tem cuidado de você. Ele suple suas necessidades. Falamos das promessas de Deus. Aqui cantamos. Ele é fiel. Ah, queridos. Como nós precisamos agradecer a fidelidade de Deus. As misericórdias de Deus. Todos os dias. Deus tem abençoado você. Até mesmo. Se você não está percebendo. Na sua vida, meu irmão. Minha irmã. Jesus investiu na vida de 12 discípulos. Um se desviou. Mas 11 não. E depois o número foi completado. Ele investiu. E graças a Deus. Com muito custo. Com muito trabalho. Jesus. Na vida desses. Assim como Deus investiu na vida. De Noé. De Abraão. De Isaac. De Jacó. José. E aí você vai acrescentando. Tanto. Percorrendo a Bíblia. O Senhor investiu. Na vida de pessoas. E pela graça de Deus. A maioria absoluta. Corresponde. Agora a gente precisa fazer uma pergunta. Temos nós. Eu tenho. Correspondi. Isto é. Com o investimento que Deus fez. Minha vida está fazendo. Eu estou correspondendo. Com aquilo que Deus espera da minha vida. Nós precisamos responder. Com toda sinceridade. Eu estou produzindo os frutos que Deus espera de mim. Você está correspondendo. Você tem produzido frutos de amor. De fidelidade. Está vendo frutos. Sua vida. Amor. A obra. A missão. No discipulado. Em levar alguém aos pés de Jesus. De investir na vida de alguém. É fácil? Quem está fazendo o discipulado aí. É fácil irmãos? Exige muito de nós. Mas se Deus fez e faz na minha vida. Por que eu não posso fazer na vida de alguém? E tornar alguém, pela graça de Deus, discípulo ou discípula de Jesus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã. Deus continua, porque ele tem expectativas. Amém? Segundo a verdade desse texto. As expectativas de Deus podem ser frustradas pelas nossas atitudes. Verso 2, a parte B. Veja lá. Ele esperava que desse uvas boas. Mas, deu uvas, o versículo 4, a parte B. E como, esperando eu, que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Frustradas. Decepção. Tanto investimento. Tanto trabalho. Tanto esforço. Em vão. Em vão. Não houve correspondência. E eu repito o que eu falei no início. A decepção de um marido, de uma esposa, que investe em seu casamento, e o cônjuge não corresponde. Se você nunca foi traído ou traída, louvado, espero que nunca. Mas, você sabe da dor, do gosto amargo de ser traído ou traída, abandonado, abandonado. Ser deixado, ser trocado. Gente, é algo muito... É muito decepcionante. Há um sentimento de fracasso total. Mesmo que você não tenha dado nenhum motivo. Pelo contrário, até se esforçou para evitar. Mesmo assim... Ai, Jesus, que sentimento ruim. Que decepção. Imagine, pai e mãe, que investiu no filho, numa filha. E, de repente, irmão, o filho ou a filha desonra. Surge uma gravidez na adolescência. No coração de uma mãe... Você que cria seus filhos com todo amor, carinho. E investe. Está pensando no futuro deles. De repente, olha só o que acontece. O seu filho começa a namorar com uma piriguete. Hum? Que tristeza, irmão. Ou sua filha, que você cuidou com todo carinho. De repente, começa a namorar com um traste. Que não demonstra, enfim, nenhum compromisso com o futuro, com a família. Você fica assim, meu Deus, o que deu na cabeça dessa menina, desse menino? Até o cachorro, a cachorra, não estou falando de gente, não, gente. Pelo amor de Deus, hein. O cão, né. A cadela. Que... De uma raça maravilhosa, que cruza com o vira-lata. Gente, olha só que decepção. Você imagina um filho. Uma filha. Decepção para os pais. Você criou na doutrina e admoestra. De repente, se acha dono do nariz ou dona do nariz e abandona tudo. Joga tudo para o alto. Tudo que você ensinou. Gente, que tristeza. Desconsidera tudo aquilo. Que decepção. E até às vezes na igreja, né. A igreja investe em pessoas. E eu estou lembrando de algumas aqui. Não vou falar o nome. A igreja investe cursos e tal. E não sei o quê. Quando está preparadinho, vai servir em outra igreja. Tudo bem que é reino de Deus. Mas assim, tem um... Há um negócio assim, né. Até no seu trabalho, por exemplo. Você investe num funcionário. Exemplo. Você investe num funcionário. Quando aquele funcionário ou funcionária está prontinho. Isto é, vai, assim, corresponder. De repente, ele vai embora trabalhar em outra empresa. Ou, forma uma empresa. Abre uma empresa concorrente. Que decepção. Irmãos, é isso que Deus está falando. Nós podemos decepcionar o Senhor. Quando não correspondemos com tudo aquilo que Deus espera de nós. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós não fazemos a vontade de Deus. Quando nós estamos caindo em erros e pecados. Eu fico imaginando Deus olhando para nós. Para esses filhos e filhas. Que se afastaram. Que parecem agir. Como se não conhecesse o Evangelho. Como se não conhecesse Jesus. Ai, irmãos. Quando a gente vê crentes deixando aquele primeiro amor. Caindo sempre na mesma. Sabe aquela morte. Meio barro. Você não vê aquele fervor. Aquele amor. Aquela dedicação. Aquela fidelidade. Aquela confiança nas promessas de Deus. E começa a se ajustar ao mundo. Tomar a forma do mundo. Deus abençoa nossa vida com uma família. Ela não é perfeita, não. Claro que não. Mas ela é bênção. Sua família é bênção. E às vezes nós não valorizamos nossos pais. Não valorizamos nossos avós. Não valorizamos nossos filhos às vezes. Deus nos abençoa com saúde. E às vezes nós até esquecemos. Mas só quando chega a enfermidade. Puxa. Deus nos valoriza. Deus nos valoriza. Deus nos abençoa com trabalho. Com a nossa vida financeira. Com os nossos negócios. E às vezes não só na entrega dos dias. Em separar as primas. Que nos abençoa. Triste demais. Deus nos deu dons. Dons. Para quê? Para dizer. Eu tenho esse dom. Para a edificação da igreja. Para o trabalho do Senhor. Para ser bênção. Na igreja. No reino de Deus. E às vezes há pessoas enterrando seus dons. Que tristeza, irmãos. Quantas vezes Deus trouxe para nós curas, milagres. E nós não glorificamos. Quantos livramentos. E às vezes sendo agradecendo. Às vezes passamos anos pedindo. E só uma vez agradecemos. Obrigado, Senhor. Quantos anos devemos continuar agradecendo. Deus nos deu a vida. Vida. E às vezes não. Eu fico pensando. Deus olhando para cada um de nós, irmão. Olha o investimento. Deus, dizer assim. Humanamente falando. Frustrado. Decepcionado. Na parábola da figueira. Em frutífera. Você sabe muito bem. Conhece muito. O dono foi lá ver. Não tinha frutos. Ele ia cortar. E aí o cuidador foi lá. Não, não faça isso não. Deixa mais um ano. Que eu vou escavar. Estercar. Eu vou investir mais. Para ver se esse ano. Ela vai produzir frutos. E Deus está esperando mais um ano. Vou dar mais um ano. Para ver se vai corresponder com tudo aquilo que eu investi. Mas volta ao texto, irmãos. Veja que produziu uvas o quê? Bravas. Bravas. A tradução original tem a ideia de amarga. Sabe? De venenosa. A tradução literal é fruto fedorento. Fedorento. Que não é coisa boa, irmãos. Não é de se comer. Não dá satisfação. É o oposto do que eu vinha a ter e esperava. O oposto, irmãos. Que tristeza. Em vez de arrependimento, Deus vê dureza de coração. Em vez de fé. Às vezes, Deus vê dureza em nós. Em vez de amor. Ele vê indiferença. Em vez de trabalho. Ele vê ocioso. Em vez de pureza. Impul. Em vez de transição. A com. Em vez do fruto do Espírito. Vê obras. E eu preciso. Eu dar essa resposta. Cada um de nós. O que que Deus. Que tipo de fruto Deus está encontrando na minha vida. O que que eu estou produzindo na minha vida. Será que eu estou decepcionando Deus. Será que minha vida é uma decepção. As minhas atitudes. As minhas decisões. O que eu estou fazendo. Está entristecendo o coração de Deus. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. No qual vocês estão selados. Para o dia da redenção. Às vezes, da vez que pecamos. E nos afastamos. Desobedecemos. Mora. Não é engenho. Esse capítulo. Fala da época de Noé. Tem uma profunda. Que o Senhor ficou triste. E a expressão é. Pesou no coração. Pesou. Pesou. Quando Davi. Pecou envolvendo Batseba. E Urias. Diz o texto. Isso foi mal. Entristeceu profundamente o coração de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs. Hoje. Hoje. Não é. Hoje é dia de descer. Eu não vou entristecer. O Espírito Santo que selou a minha vida. Que está comigo. Que não me deixa. Mas fica triste comigo. Eu não quero fazer mais isso Senhor. É decisão irmãos. É decisão que nós precisamos tomar queridos. Eu quero produzir frutos que alegram o Senhor. Não frutos fedorentos. De mau testemunho. Que causam horror. Quando alguém sabe que eu sou um cristão. Estou fazendo certas coisas. Eu não quero Senhor. Eu quero que o Senhor ache em mim o fruto do Espírito Santo. Eu quero tomar essa decisão hoje Senhor. Não quero dar frutos a nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A última lição. A última verdade desse texto. Quando frustramos as expectativas de Deus. Pagamos um alto preço irmão. Sofremos consequências. Veja o texto por favor. Sou eu que estou dizendo não. Verso 5. E agora. Lhes darei a conhecer. O que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor. Para que a vinha sirva de paz. Derribarei o seu muro. Para que ela seja pinta. Verso 6. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada. Mas crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens. Para que não derramem chuva sozinha. Ai Jesus. Consequência. Consequência. De não obedecermos a Deus. Não correspondermos com aquilo que Deus espera de nós. Corresponder com os propósitos que Deus tem para nós. Diz o texto que a vinha ficará sem proteção. Sem cerca. A sebe. Chamada de sebe. Sem cuidado. Sem limites. Ficará abandonada. Pisada. Invadida. Em deserto. E as bênçãos não vão cair sobre ela. A chuva não vai cair. Isso é tristeza, irmãos. Isso é decepção. Isso é perdição. E você sabe que isso aconteceu com o povo. Verso 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do céu. Este esperava retidão. Mas eis aí opressão. Esperava justiça. Mas eis aí clamor por causa da... O povo de Deus fez tudo errado. Com toda orientação detalhada, explicada, desenhada. E mesmo assim, não. Consequência. Tristeza. Morte. Meu irmão, o crente, quando não faz a vontade de Deus, uma hora, a conta não pensa e que não... Chega, irmão. Deus nos deixa escolher, decidir. Mas não escolherás. Elas vêm conforme as nossas. Meu irmão, minha irmã. Quando fazemos a vontade de Deus. Quando obedecemos a Deus. As consequências. Deus é com Ele. É com Ele. Não se preocupe. Faça a vontade de Deus. Obedeça a Deus. As consequências. Deus cuida. Mesmo que você possa não perceber de imediato. Mas Deus cuida delas. E Ele não falha não, queridos. Ele não falha. Meu irmão, o pecado traz graves consequências. Ah, pastor, eu me arrependo. Deus perdoa. Sim. Mas ficam as consequências. Davi, você arrependeu, irmãos? Sim ou não? Seu arrepende. Registrado em muitos. Mas Deus não tirou. A espada se apartará. Aquele filho com Bate-seba morreu. Aminon, Absalão e Adonias. E tantas outras coisas que envolveram isso. Que trouxeram sofrimento ao coração. Eu gosto muito de um dizer do pastor Hernandes Dias Lopes. Que diz assim. O pecado sempre vai te levar mais longe do que você quer ir. O pecado vai te reter mais tempo do que você quer ficar. E o pecado vai te custar mais caro daquilo que você quer pagar. É uma verdade. Consequências inevitáveis. Frutos podres. O pecado não compensa, irmão. Ele é enganoso. O pecado é uma fraude. Promete liberdade, mas ele escraviza. Promete vida, mas ele traz. Ele promete mel. Um momento de prazer pode estragar uma vida. Pode cumprir. Aquela vinha ficou desolada. Sem proteção. Sem cuidado. Sem limites. Sem propósito. Abandona. Entregue a sua própria. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. É ela ser. Lá em Romanos capítulo 1. Que você conhece muito bem. Paulo fala de degradação. Moral. Ele fala de homo e lesbianismo. Dessa desgraça. Que invadiu não só o Brasil. Mas Paulo. Ele mostra o seguinte. Deus os entregou. Olha. Às suas paixões vergonhosas. Ao modo de pensar. Reprou. Deus os entregou. Ao seu modo de pensar. Uma pessoa entregue a si mesmo. As vezes a vida. E há um teólogo que fala isso. Esqueci o nome dele agora. Mas ele diz assim. A vida é como um caminhão. Que está descendo uma ladeira. E Deus está com o pé no freio. Para você não bater. Não morrer. Enfim. Desgraça na vida. Deus está com o pé no freio. Mas o homem está com o pé no. E vai chegar um momento. Que Deus vai. A pessoa vai ser guiada. Entregue a sua prova. Vai dar em coisa boa, irmãos. A nossa carne tende para as coisas do mundo. Nós. E o que nos segura, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Pisando no fundo. Você sabe que o período dos juízes foi um período de trevas. E há coisas. É sempre bom se lembrar o seguinte. A Bíblia faz relatos. Não quer dizer que Deus aprovou, queridos. A Bíblia relata. E há relatos, assim, trágicos. No período dos juízes. E qual é a explicação? Você sabe que aparece em vários versículos. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. Isto é, cada um se guiava pela sua ideia. Por aquilo que acha e pensa. Desgraça. Apostasia. Desvio de Deus. Tragédias. Quando uma pessoa abandona Jesus. Você pode ter certeza. As tragédias, irmãos, são consequências. Natural. Provérbios. Capítulo 3, 6 e 7. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se estribes ou se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste. Afaste-se do mal. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem direitos bons. Mas são caminhos de? Aos olhos. Ao pensamento. Ao achar. Está seguindo o caminho de morte. Humilhe-se diante. Submeta-se a ele. Faça a vontade. O temor ao Senhor é o príncipe de sabedoria. Temor. Não sejamos insensatos, irmãos. Os ensinos da palavra de Deus estão aí. Há leis. E uma delas é. Eu colho aquilo que planto. Eu vou colher. O preço é alto, irmão. O preço da desobediência é alto. Deus não quer isso. Mas Deus, ele respeita que Deus tem misericórdia. Que possamos ter expectativas. Esse cântico triste de Israel ensina a cada um de nós três verdades. As expectativas de Deus levam em conta o quê? O seu investimento. Queridos, Deus exige de nós o melhor. Sabe por quê? Porque ele nos dá o melhor. Ele nos dá o melhor. O melhor que ele tem. As expectativas de Deus podem ser frustradas pelas nossas atitudes. Deus quer colher frutos, bons frutos, não obras da carne. Então, produza na sua vida. Quando frustramos as expectativas de Deus, pagamos honra. O pecado cobra alto. A desobediência tem um alto preço. Nós precisamos, irmão, obedecer a Deus. Nós não precisamos pagar o preço do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou lá na cruz. Um preço muito alto. Então, é só recorrer. Mesmo que... Mas o pecado tem perdão. Quando nos arrependemos, confessamos e buscamos os pecados. Ele é para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que possamos corresponder com as expectativas de Deus. Mais um ano. Senhor, deixa mais um ano. E Deus está investindo. Vamos produzir bons frutos, irmão? Vamos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém.